Boa tarde pessoal, aqui é uma Spin com MyLink que tem os comandos do volante, eu vou colocar o multimídia da M1 para fazer todas as funções funcionar, inclusive comando de volante. Está aí o multimídia instalado, todos os comandos funcionando do MySpin, os comandos de volante, você não perde nada, todos funcionam, inclusive funciona também USB original, você não perde nenhuma função do aparelho, do carro no caso. Câmara de ré, tudo funciona, sensor de estacionamento, então não se preocupe em vocês achar que vocês perdem alguma função do carro, não perde nada. Certo, esse serviço é executado na Audimed Patissão de Foz do Iguaçu, Paraná.